Gente, olha essa receita, ela vai colocar batata frita, que não tá frita ainda, junto com queijo cheddar, dentro de uma sanduicheira, e ficou tipo como se fosse um waffle, tipo como se fosse um sanduíche. Aí agora ela vai fazer um sanduíche com maionese, mostarda, saladinha, um hambúrguer, ketchup e maionese. Ai gente do céu, isso deve ter ficado muito bom, meu Deus do céu. Isso com certeza ficou maravilhoso, só pela cara dela, gente, meu Deus do céu. A outra receita, ela colocou um blocão de cheddar, junto com queijo, 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 macarrão, ketchup, pimenta. Ela colocou dentro de uma vasilha e botou pra assar na churrasqueira dela. Esse aí eu já não sei se vai ficar gostoso, mas aquela da batata com certeza eu comeria, gente. Gente, pelo amor de Deus, aquilo lá deve ter ficado uma delícia. Essa daí eu tô em dúvida se ficou bom ou não, sério, eu tô em dúvida. O que vocês acham? Será que ficou bom? Será que não ficou? Hum, comeria mesmo assim, comeria.